A Polícia Civil já está investigando a morte do agente que foi encontrado morto hoje na região norte. A Polícia Civil já tem algumas linhas de investigação sobre a morte do agente penitenciário em um condomínio fechado na zona norte. O delegado-chefe da 10ª Subdivisão Policial não acredita que este tenha sido um crime contra a classe, e sim um caso isolado. Nós estamos seguindo várias linhas de investigação. Todas as informações colhidas estão sendo processadas. Tem dois delegados que estão trabalhando no caso, o delegado do homicídio e o delegado também daqui da central, o doutor Reis. E as informações estão chegando, nós estamos trabalhando, inclusive tem pessoas que já foram ouvidas. E pelo que tudo indica, aparentemente, o crime que ali ocorreu não teve nenhuma motivação relacionada à profissão da vítima. A pessoa que cometeu esse crime provavelmente tinha algum acesso à vítima, já era conhecida dela. Pelo que tudo indica, sim. Então nós já ouvimos aqui pessoas, né, porque ali é um condomínio fechado, e a pessoa teve acesso com autorização da vítima para adentrar na sua residência. Um veículo Monza também foi deixado ali em frente à casa. Este carro provavelmente foi usado por um dos bandidos? É, segundo informações, né, a pessoa que estava com aquele veículo, que é o veículo Monza, né, tinha uma relação de amizade com a vítima, né, e agora está sendo verificado a identificação da terceira pessoa, ou seja, aquele que estava junto com essa pessoa, que é dono do Monza, que permaneceu na frente da casa da vítima. O doutor já está com dois delegados investigando esse caso, hein, dois delegados. Tanto o doutor Paulo Henrique Costa, quanto o doutor Reis, que é o delegado da homicídio e o delegado da furtos e roubos. Porque não se sabe se é homicídio ou latrocínio. Mas levaram alguns objetos, tudo caminha ali para o crime de latrocínio, é o que a polícia está investigando.